Pra felicidade geral da nação colorada e pra tristeza daqueles secadores, ou daqueles colorados que não são tão colorados assim, que acabam torcendo mais pra própria tese, ou seja, mais que o Inter se ferre, mas que comprove as teses furadas deles, o Inter Nacional tá na semifinal da Copa Libertadores da América. E eu não vou aqui me ater ao jogo, afinal ontem eu queria ter trazido pra vocês um pós-jogo aqui, como eu tenho feito sempre, uma análise após a partida, mas eu estava no estádio Beira Rio, acabei não conseguindo gravar, então tô ouvindo falar rapidamente sobre o jogo, mas sobre outros fatos importantes envolvendo esta classificação colorada. Mas fato é, o Inter não deu a mínima chance pro Bolívar, foi um jogo sem emoção nenhuma onde o Inter mostrou a sua superioridade, e onde Rocher e Ener Valencia, as duas principais contratações desta última janela de transferências, mostraram a real importância. que são jogadores decisivos, importantíssimos, e eu tenho que falar de Ener Valencia, que foi tão esculachado por tantos gremistas, ou até por parte da imprensa, de que não poderia ser comparado com o Soares. E eu sempre falei por aqui, futebol é momento, e o momento do Valencia era muito melhor, e novamente está se mostrando muito melhor. Caguei pra hat-trick contra o São Luís de Juí, caguei pra meter gol contra a Cuiabá, eu quero jogador decisivo como está sendo a Ener Valencia. Quatro gols, em quatro jogos de Libertadores, e só mata-mata, ou seja, onde o bicho pega de verdade. Mas enfim, como falei, não vou meter tanto a partida, pois a gente tem outras coisas importantes pra conversar. E como estamos na semi, está na hora de já pensar no próximo adversário. Nesse momento, o Fluminense está passando, mas tem o jogo no Paraguai contra um forte Olímpia jogando em seus domínios. O Fluminense tem uma vantagem de dois gols, e a tendência é de que se classifique, mas não dá pra subestimar o Olímpia. E aqui eu já vou dar minha opinião, eu prefiro pegar o Fluminense do que o Olímpia. E daqui a pouquinho tu pode estar em casa olhando isso e de queixo caído dizendo, Lennon, tá maluco? Quer pegar um Fluminense muito bem encaixado com o treinador da seleção brasileira? Prefere pegar esse Fluminense do que Olímpia? Sim, senhoras e senhores, eu prefiro pegar esse Fluminense do que Olímpia. Por três fatores. Vamos lá. O primeiro deles, é um time que o Internacional já conhece muito bem, e que inclusive já enfrentou esse ano. Perdeu, mas vinha com o Mano Menezes, era outro time, sem esses reforços, sem Eduardo Cudê. Mas é um time que o Inter conhece muito bem, e que tem diversas oportunidades de acompanhar no próprio campeonato brasileiro. Então é um time que o Internacional pode manjar mais, pode manjar melhor do que esse próprio Olímpia. Segundo ponto muito importante, viagem. A viagem para o Rio de Janeiro é muito menor do que a viagem para o Paraguai. Ou seja, os jogadores terão um desgaste menor e um tempo maior de preparação, um tempo de mais qualidade de preparação. É muito melhor jogar no Rio de Janeiro do que ter que fazer essa viagem mais longa para o Paraguai. E o terceiro ponto que reforço, por que eu prefiro o Fluminense de Fernando Diniz, é pelo fato de o Internacional poder decidir em casa. Caso o Inter pegue o Fluminense na semifinal da Libertadores, poderá decidir e irá decidir no estádio Beira Rio. Diante dos seus 50 mil torcedores, casa cheia, e que já mostrou que faz total diferença. O Inter eliminou um poderosíssimo River Plate dentro de casa, com 15 dias de trabalho de Eduardo Cudê. E agora eliminou também um competente Bolívar diante da sua torcida, sem tomar sustos. Contra o Olímpia, caso o Olímpia passe, eles tiveram uma campanha melhor do que a do Internacional. Então o Inter decidiria a vaga na final fora de casa, no Paraguai, no caldeirão deles, que é muito difícil jogar lá. Lembrando, o Flamengo foi eliminado pela Olímpia lá. Então é muito melhor o Inter ter este poder de decidir no estádio Beira Rio, a segunda partida a ser em Porto Alegre, diante da torcida. Então estes três fatores me fazem preferir que o Fluminense passe. Me fazem preferir que o Inter pegue o Fluminense numa semifinal de Copa Libertadores da América. Também quero falar com você sobre a confusão que deu ontem. O jogo foi paralisado devido a cheiro de gás de pimenta. Eu estava no estádio e na hora a gente ficou sem entender, porque não havia acontecido nada dentro do estádio. Nem dentro de campo, nem fora dele, no meio da torcida. Não havia confusão, não havia briga. Estava um clima muito bonito da torcida colorada. Mas afinal, o que estava acontecendo? As informações iniciais eram de que estava ocorrendo uma briga no Coreia. Para quem não sabe o que é o Coreia, é um bar no Beira Rio. É no estádio mesmo, mas do lado de fora. Onde muitos colorados acabam assistindo as partidas, mesmo que não consigam ingressos para o jogo, acabam ficando por ali então para assistir a partida e ainda pegar aquele clima do estádio. Mas depois a gente ficou sabendo que a confusão, na verdade, aconteceu no outro lado da rua. Nos bares em frente ao Beira Rio e em frente ao Gigantinho. Onde ocorreu então esta confusão entre a Brigada Militar e torcedores do Internacional. Há imagens realmente da Brigada tirando os torcedores do meio da rua, o que não pode realmente, a torcida não pode obstruir o trânsito, mas há imagens mais graves. E que eu estou colocando aqui na tela para vocês enquanto eu falo. Imagens registradas pela Rádio Inferno, que mostram a Brigada Militar entrando dentro de um bar e jogando bomba de gás de pimenta dentro do bar. E aí não pode. Aí é abuso de autoridade. Tudo bem, repito, tem que tirar o torcedor do meio da rua. Não pode obstruir. Concordo, a Brigada faça o trabalho. Mas a Brigada não tem o direito de invadir bar, de jogar bomba de gás dentro de bar onde torcedores estão assistindo partida. Não pode. Isso é um claro abuso de autoridade e está tudo muito bem registrado. Agora a gente espera que as autoridades se manifestem e que o governo do Estado se manifeste. Porque não é a primeira vez que isso ocorre. Isso já ocorreu outras vezes e eu já trouxe por aqui. Não pode mais. O torcedor que está dentro de um bar assistindo o jogo de boa, torcendo pelo seu time em um jogo decisivo, não pode sofrer esse tipo de consequência. O torcedor que não está fazendo nada de errado, não está obstruindo o trânsito, está ali de boa tomando sua cervejinha acompanhando o Internacional, não pode sofrer com o abuso de autoridade. Mas vamos lá que também tem uma preocupação muito grande. O Inter pode ser punido? Afinal, nós já vimos outros times sendo punidos nessa Libertadores. O próprio Olímpia pelo uso de sinalizadores. Mas, se o fato realmente ocorreu do outro lado da via, como as imagens mostram, não estava dentro do complexo Beira-Rio, não estava no entorno do estádio, que eu falo dentro do pátio do Beira-Rio, não estava dentro do estádio, não há motivo para o Internacional ser punido. A Comembol costuma aplicar multas para casos de confusão entre torcedores, para caso de sinalizador que não pode dentro do estádio. Mas nada ocorreu dentro do Beira-Rio e nada ocorreu dentro do pátio do Beira-Rio. Então, o Internacional, em tese por justiça, não pode ser punido. O clube não pode ser responsabilizado por atos ocorridos do outro lado da rua. O clube não tem controle da segurança que ocorre nos arredores do estádio Beira-Rio. Então, a tendência é de que o Internacional não sofra punição. Obviamente, perda de campo não, mas também não sofra multa. E, por último, eu quero falar com você sobre uma declaração de Eduardo Cudê que eu achei interessantíssima e maravilhosa após a partida na entrevista coletiva, onde ele dá um recado muito direto, muito direto e reto para alguns profissionais da imprensa tradicional gaúcha. Eles que eu venho falando tanto por aqui que o Inter vence o Bolívar na altitude e minutos depois entro ao vivo falando em rebaixamento do Internacional e minando a confiança do torcedor, minando o ambiente que deveria ser de alegria naquele momento. Para estes, e repito, não são todos os profissionais. Vocês sabem de que eu estou falando. Para esses profissionais da imprensa que dia e noite tentam criar crise no Internacional e criar um clima ruim na torcida. A torcida de um clube que está entre os quatro melhores times da América neste momento. Mas vamos lá. Eu vou ler para vocês o que o treinador colorado falou em relação a essa situação. Vou ler a partir de agora. Abre aspas. O torcedor do Inter está cansando de comprar merda. O torcedor tem de comprar boas notícias. Se não, nem escute. Os de fora não me importam porque hoje, no caso ontem, o torcedor vai para casa sonhando. Temos de deixar de comprar merda e comprar boas notícias. Notícias positivas. É isso que vou tentar vender. Se sou um vendedor, isso que vou tentar vender. Fecha aspas. Declaração de Eduardo Cudê. Claramente, isso eu venho falando muito com vocês por aqui, esse tanto de desinformação, esse tanto de opinião, muitas vezes canalha, que não condiz com a realidade, porque eu defendo a liberdade de expressão, obviamente. Todo mundo tem e pode dar opinião. Mas, quem trabalha na imprensa, quem trabalha com jornalismo, quem tem um microfone à sua frente, tem que embasar as suas opiniões com a realidade. Embasar as suas opiniões com o momento. E o momento é, o Internacional está entre os quatro melhores times da América. O Internacional está em uma semifinal de Libertadores. O mesmo Internacional, que com o Mano Menezes, foi eliminado dentro de casa, para o Caxias, para o América Mineiro, para o Melgar no ano passado, agora eliminou o campeão argentino, River Plate, e um muito competente, parceiro, inclusive, do Grupo City, Bolívar, dentro de casa, sem levar nenhum susto. Após vencer este mesmo Bolívar, na altitude de La Paz, que pouquíssimos times conseguem. Este é o momento. Esta é a realidade. Não é se preocupar com o rebaixamento, eu já falei sobre isso, muitas vezes por aqui. Não é momento para isso. E vou repetir para quem não viu nos vídeos passados. Se o Inter repetir a sua campanha medíocre do primeiro turno, que foi muito fraca, que foram 24 pontos, vai a 48. Só se repetir a campanha medíocre, péssima do primeiro turno, vai a 48 pontos no Brasileiro, e se escapa tranquilamente de qualquer rebaixamento. Não tem por que ter esta preocupação. O momento é de aproveitar, de felicidade, de alegria. Estamos numa semifinal de Libertadores, coisa que não acontecia desde 2015. Ou seja, não acontecia há oito anos. É momento do torcedor ficar feliz. E não dar ouvidos, como o Cudê diz, a este monte de merda que é falado diariamente. Então, vamos lá. Eduardo Cudê, ao meu ver, teve uma manifestação muito importante, e que deveria vir também, e que deve vir também, por parte da diretoria do Internacional. É hora de blindar o ambiente, é hora de foco total, e também, na medida do possível, blindar a torcida colorada. O torcedor do Internacional está novamente confiante, feliz, e há três jogos do Tri da América. Aqui, parabenizo Eduardo Cudê por dar a cara tapa, e por bater de frente contra esse sistema podre, que está sempre minando o ambiente no Internacional. Enfim, essas são as informações desse vídeo. Me conta aqui embaixo o que tu achou da atuação do Internacional, me conta nos comentários o que tu achou da declaração de Eduardo Cudê, e quem tu prefere, Olímpia ou Fluminense? Vamos conversar, e trocar aquela ideia bacana. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima, e tchau, tchau!